Música Olá, pedindo licença para entrar na sua casa em Nova Friburgo Região, está entrando no ar mais um programa em ação, a Voz do Povo na TV. No programa de hoje, nós vamos visitar o bairro Cordoeira, vamos também falar sobre transporte coletivo, e também vamos visitar mais uma vez as casas populares ali em Olaria. Tudo isso e muito mais a partir desse momento no programa em ação, a Voz do Povo na TV. Música Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Música Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Música Beta Alarme Segurança Eletrônica Venha ser um revendedor da ID Mais Cosméticos. Produtos naturais, cosméticos, kit cabelo e linha erótica. Seja dono do seu próprio negócio, com zero de investimento. Isso mesmo, zero de investimento. Venha empreender com a ID Mais Cosméticos. WhatsApp 99729-3626 Na RB Materiais de Construção, Mega Explosão, ofertas para pagamento à vista, gabinete com espelheiro para banheiro, R$ 139,90, pasturante de alumínio vidro canelado, R$ 59,90, ducha Lorenzete, só R$ 38,90, textura Rio Designer ou Grafiato, R$ 28,00, R$ 59,90, peria colonial, R$ 67,40, tranque de louça, 22 litros, com coluna, R$ 279,00, RB Materiais de Construção, Rua Lopes Trovão, 11, atrás da Prefeitura, telefone 2521-1849. O Esporte Clube Filó é um local ideal para o seu lazer em família. Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia e salão de jogos. Temos ainda espaço para churrasco, restaurante, salão para eventos e muito mais. Não perca tempo e adquira já o seu título. Rua Teresópolis, 428, Vila Amélia, telefone 2523-0730. Esporte Clube Filó, aqui o seu lazer é garantido. Dando início ao programa, vamos até o bairro Cordoeira. Acompanhe a matéria. Bem, gente, nós estamos agora no bairro Cordoeira. Aqui é a travessa Roberto Martins. Estamos aqui com o Joacir, mais conhecido como Padeirinho. Padeirinho, né? E o Joacir quer fazer uma reclamação. Joacir, o que está te incomodando? Opa, é a chuva. A água vem dali, falta tudo aqui. Entendeu? Vai para dentro da minha casa. Levantei a frente aqui, porque eu fiquei no prejuízo do ano passado, não quero de novo. Entendeu? Aqui, vada. Deu 50 centímetros de água dentro da minha casa. A Defesa Civil veio aqui, ele deu o laudo, entendeu? O secretário assinou lá como entrou. E estou no prejuízo, rapaz. Estou esperando até hoje. O que é que resolve? Ninguém resolve nada. Quem chover pesado vai entrar de novo. Você fala assim que teve prejuízo. Que prejuízo foi isso? Perdeu seus móveis, é isso? Bom, isso aí não é prejuízo. Não aconteceu nada com meus filhos. Entendeu? Que foi três horas da tarde, mas aqui é de madrugada. Ih, rapaz, que deu 50 centímetros. A cama 10 é baixa. Entendeu? Então eu perdi material, não perdi. Mas meu garoto com 4 anos hoje tem trauma de chuva. Entendeu? Estava com 2 anos e pouco na época. Ele vê chuva, ele começa a entrar dentro de casa de novo. Entendeu? Está apavorado até hoje. E estou esperando, estou esperando. Ninguém faz nada. O secretário não faz. Tu vê aquele buraco lá. Já está um tempão, rapaz. Está afundando tudo. A gente fica empurra. Vai no coisa não, é água. Vai na prefeitura, é da água. Vai na água, é da prefeitura. Fica aquele jogo de burro e o morador. O buraco aumenta. É. Só vai afundando tudo. Vem lá. Tu está vendo? Na descida ali está a mesma coisa. Está afundando tudo. Vieram, fizeram um, mas o outro ficou. Porque não é meu. Então é de que os buracos? Hã? 200 anos de Friburgo Suíço. É um queijo. Virou queijo. Está cheio de buraco. Hoje tu vai ter buraco. Ninguém faz nada. Entendeu? O... O... Aqui, ó. Isso aqui é da água. Tem que vir aqui e ver o que é isso aqui, ó. Vai lá para dentro de casa. Continua entrando na sua casa? Entendeu? A água volta. Ele que está por aqui, agora não vai mais querer. Não está indo mais por quê? Porque botou isso aqui. Aí ela joga para a rede. Ela está jogando na rede de água. Entendeu? Aí não tem voltado para dentro da minha casa. Mas na dona, ali vai. Sai lá no ralo da cozinha. Pelo que a gente percebe, precisa fazer um... Dar uma acertada nessa rua toda, né? Nivelar, pelo menos. Porque é toda desnivelada. É. Você vê que é um buraco. Ficou buraco. Aí vai no secretário de obra e empurra para o secretário de obra pública. Não sei o que é isso. Que é duas secretarias. Um empurrando para o outro. Aí cansei, rapaz. Vou ficar esperando encher minha casa de novo. Entendeu? Quanto que vai encher? Pode ser hoje, pode ser amanhã, que está chovendo direto. Entendeu? E ninguém faz nada, rapaz. Quer dizer que você já cansou de pedir aí. Vai lá e aí não te dão nada para provar que você está indo. Você vai na prefeitura e não te dão comprovante. Não te dá. Entendeu? Aí fica isso aí. Como você não paga nada, você é perdido no tempo. Entendeu? E graças a Deus não ter perdido meu neném, que eu tenho três neném novinho. Fui na prefeitura e o prefeito não me recebeu. Entendeu? Acho que pelo menos os prefeitos antigamente vinha até na casa a gente tomar café. Esse aí nem receber, recebe. Aí que você vai reclamar com quem? Entendeu? Estou na espera aí do que vai dar, rapaz. Já há um ano já e não. Eu não consigo uma geladeira velha, um fogão velho. Eu não tinha. O Moscato ali, aí trocou comigo. Levou os velhos, que encheu de esgoto. Estourou o esgoto de manhã à tarde, desceu tudo. Veio tudo para dentro da minha casa. Entendeu? Aí você está revoltado. Então, só para situar bem, a gente está aqui na rua, na Travessa Roberto Martins, número 8, é isso? Número 8. Então, Padreinho, eu gostaria que você fizesse pedido aí para as minhas autoridades, te visitar aqui, te ajudar. Faz o que eu ajudei. Faz o que eu ajudei. Faz o que eu ajudei, né? Que é mentira como um cidadão. É. Está chegando a hora, né? Está chegando a hora. E quem vem aqui me ver, vê que nós somos cidadãos. Nós somos seres humanos. Entendeu? Pelo menos isso. Que é da água o problema, que a água vem junto. Que fica empurro, empurro. Até antigamente era o prefeito que mandava, agora é a água que manda. Aí fica empurro, empurro. O buraco não é da prefeitura, o buraco não é da água. O buraco é de nós que andamos nela. Nós estamos afundando a cidade. Passa não. Infelizmente. Buraco não é só nós aqui, né? O buraco está na cidade toda. Virou um queijo suíço. 200 anos, um queijo suíço. Aí quer fazer festa de 200 anos, esquecendo a cidade, rapaz. A cidade era bonita. Friburgo tinha turista. Hoje tu vê as casas de turista, tudo à venda. Está tudo vendendo, rapaz. Todo mundo correndo de Friburgo. Eles acham que está bom, rapaz. Entendeu? Eu trabalho com venda na rua, eu estou perdendo. Não tem preguiça. Chegava nas casas, estava cheio de turista, era hora da gente ganhar um dinheiro. Agora não tem turista. Eles estão falando que tem, né? Aonde eu não sei. Entendeu? Porque está largada, rapaz. Infelizmente, nossa cidade está largada. Ok, gente. Está aí o desabafo aqui do padeirinho. E vamos aguardar as providências por parte do governo municipal. E resolvendo o problema, nós vamos voltar aqui para mostrar o problema resolvido. Ok? Isso? Isso. Valeu, obrigado. Bem, gente, as imagens falam mais do que mil palavras. As pessoas percebem que as ruas ali do Bordeira também estão cheias de problemas e a indignação da população faz sentido. Aguardamos as providências aí por parte das nossas autoridades. Dê uma sequência ao programa. Vamos falar sobre transporte público em Nova Friburgo. Acompanhe a matéria. Amigo, nós estamos mais uma vez aqui na rodoviária de integração. E o que nos traz aqui hoje é a pedido dos nossos amigos, né? Falando sobre a nova FAO, ela constantemente está colocando um aviso nas redes sociais que vai mudar horário, vai trabalhar com horário de sábado, horário de domingo, horário especial. É uma confusão danada. E agora, no final do meio de janeiro, mais uma vez eles colocaram que nos dias 27, 28 de fevereiro iam trabalhar em horários especiais. Mas, peraí, é dia, semana, comum. E mesmo assim, horário especial, a empresa, ela faz os seus cálculos lá e sem comunicar a prefeitura, sem comunicar a mobilidade urbana, eles colocam o horário que eles querem e ninguém fala nada. Prefeitura não fala nada, Câmara de Vereadores não fala nada, mas é isso mesmo. Peraí, não tem alguma coisa errada na situação, não. A empresa constantemente agora, dizendo para atender lá um estudo que eles fazem, sábado e domingo, feriados, enfim, férias escolares, reduz drasticamente horários aí em várias linhas, prejudicando tremendamente a população. E a prefeitura inerte, Câmara de Vereadores inerte, estranho isso, né? Ah, Cezinha, é preciso até que se saiba se no contrato, no contrato que a FAO tem com a prefeitura, existe algum termo que autoriza a FAO a tomar esse tipo de atitude. Porque antigamente a gente achava que, eu pelo menos achava, que entrava muita gente sem pagar nos ônibus, mas depois, foi até você que me alertou, que isso está previsto e a prefeitura paga esse tipo de situação. Ou seja, ninguém entra num ônibus mesmo sem pagar 0,800. Nós pagamos IPTO, pagamos essas impostas aí todinhas e tudo vai para a prefeitura, que quando faz um contrato com essa empresa, eles, automaticamente, aquelas pessoas que andam de graça, a prefeitura paga por isso. Então, a questão de diminuir e aumentar, eu acho que isso tinha que ter uma autorização do prefeito e da Câmara de Vereadores. Lamentavelmente, lamentavelmente, essa empresa, ela está, desde setembro do ano passado, trabalhando sem contrato. Mas se ela não renovou o contrato, salvo o melhor juízo, ela tem que obedecer o anterior. Está sem contrato, mas tinha o outro, que deve prevalecer todas as cláusulas que tem. Mas o que é estranho, o que é estranho é que, de forma unilateral, eles colocam aviso lá na página deles, na internet, horários, tal dia vai ter horário diferenciado, horário especial, horário, sempre reduzindo, isso que é importante, sempre reduzindo, nunca aumentando, sempre reduzindo. Nós recebemos lá dos moradores do Cordoeiro que usavam a linha do micro-ônibus, lá em 95, no governo do Dr. Erodo Bendemelo, nós conseguimos colocar uma linha de ônibus de hora em hora. Então nós tínhamos entre 18 e 20 horários. Essa empresa, ela, esse ônibus era de hora em hora, ela reduziu para hora e meia, hora e meia, e agora é de duas horas para cima. Ou seja, fazem oito ou nove horários só por dia. E prejudicando, principalmente, pessoas idosas. É uma linha que é muito usada, mas todo mundo vê, é público notório. Uma grande maioria é da faixa de 60 anos para cima. As pessoas que eles falam lá que não pagam, agora a prefeitura está pagando. Agora, eles, pô, está oito horários por dia. E o curioso, a linha do Cordoeiro faz Cordoeira, Tinguili e Brownies. Oito ou nove horários para Cordoeira, oito ou nove horários para o Tinguili e 14 horários para as Brownies. Por que essa diferenciação? O dinheiro do pessoal das Brownies é mais mágica do pessoal do Cordoeiro e do Tinguili? Quer dizer, são coisas assim que não tem explicação. E o pessoal está revoltado lá. E com razão, o pessoal do Cordoeiro e do Tinguili. Eu estou falando onde eu sei, porque aconteceu isso em vários bairros da nossa cidade. Lamentável, né? E ninguém fala nada do governo nem da Câmara. Cezinha, você citou de setembro para cá. Tem alguma coisa diferente. Mas Friburgo, nos últimos quatro, cinco meses, realmente está jogado em todos os aspectos. Eu acho que os vereadores só se preocupam com saúde. O prefeito, eu não sei nem com o que se preocupa, que é do jeito que eu estou vendo as coisas em Friburgo. A gente que roda isso aí tudo, está vendo que a cidade está jogada. E essa empresa FAOL provavelmente está vendo a balbúrdia que está na nossa cidade, está se aproveitando e fazendo o que bem entende. Porque eu tenho certeza que isso não está previsto em contrato. Agora, é preciso que os vereadores de nossa cidade tomem uma providência para evitar esse tipo de atitude que prejudica, você está falando do pessoal do Cordoeiro. E prejudica mesmo. É, com a cidade toda. Porque quem é que vai dizer que eles não estão tirando ônibus de onde tem mais gratuidade? Será que alguém da prefeitura tem alguém que faça esse tipo de avaliação, esse tipo de consulta, esse tipo de... E faz um apanhado de quem anda de graça? Pode ser isso. Se o Cordoeiro... As pessoas se andam mais lá de graça ou não, aí a FAOL vai fazer o quê? Vai tirar de lá, porque lá as pessoas que não pagam a graça são gratuitas, né? Então, eu acho que deveria ter os vereadores tomar uma atitude contra essa empresa. Verdade. Eu só lembro, Andréis, há algum tempo atrás, a empresa Nova FAOL, ela reduziu 33% ou mais em todas as linhas de nova figura. Todas as linhas. Paralelo a isso, final de semana, reduziram mais ainda colocando horários especiais. Mas é tudo. Eles fazem o cálculo dele lá, fazem a planilha dele, eu não sei qual é o critério que eles usam, e estão fazendo ajustes. Fazendo ajustes. Eu já falei lá para o pessoal da FAOL. A gente, quando estava no Comor, ia lá com as associações no Brasil, para fazer ajustes. A gente fazia ajustes para melhorar os horários do ônibus. Mas a Nova FAOL só faz ajustes para piorar, para tirar mais ônibus dentro da comunidade. Isso é uma covardia, né? Cezinha, hoje a gente percebe como uma associação como o Com Amor faz falta em Nova Friburgo. O Com Amor parece que todas as associações eram ligadas ao Com Amor. e todas as reclamações e um para o Com Amor. Hoje eu acho que não existe mais isso. E com certeza o Com Amor conseguia muitas coisas também com a Prefeitura, que do jeito que está, não tem ninguém mais defendendo o povo de Friburgo. Porque quem era para defender, na realidade, principalmente esse ano agora, vão se preocupar mais em se reeleger. Isso aí é uma coisa lógica. não vão estar nem aí para nada. Então, a gente vai até lembrando, né? Tem que ter uma associação. Vamos voltar ao Com Amor aí para voltar, tentar fazer valer os direitos dos cidadãos de Nova Friburgo. É, direitos. Uma situação, que você falou do Com Amor, uma situação que nós tínhamos desde 1997, quando eu assumi o Com Amor, nós conseguimos uma carteirinha onde o pessoal de associação de moradores vinha fazer seus trabalhos sem pagar o transporte, não tinha despesa, porque não tem quadro associativo, tá? E, não tem como o cara ficar gastando dinheiro no bolso. Funcionou até a Nova Fal chegar. A Nova Fal chegou, a primeira coisa que ela fez também foi acabar com essa carteirinha, dizendo que estava tendo prejuízo. E a gente até entendia. A empresa ficou dois anos sem ter reajuste na passagem de ônibus, mas manteve lá os aumentos rodoviários. Tudo bem. Mas agora, no final do ano passado, eles tiveram 25% de aumento na tarifa e mais 300 mil de subsídio para bancar, né? Subsídio para acima de 60 anos. Quer dizer, e o que nós esperávamos, nós esperávamos, é que ela, a partir de ter normalizado o ecolômico financeiro, com esse aumento, a gente conversando com o diretor lá, ele falou que isso foi no ano passado, que agora já é outra realidade. Quer dizer, eles tiveram praticamente 45% de reajuste na tarifa, transformaram os 300 reais na tarifa. 45 centavos. mesmo assim, não reduziu, não voltou com os horários que eles tinham retirado, pelo contrário, ainda continuam retirando mais ainda, sempre prejudicando a população. César, é preciso saber se nesses contratos que eles fazem com a prefeitura, essa concessão, existe esse termo aí, de eles reduzirem no final de semana, em épocas de férias escolares, também reduzem a frota de ônibus também, resta saber se existe isso nos contratos de concessão, na concessão que a prefeitura dá para eles, para saber se eles estão agindo correto, e se existe esse também de fazer essa troca, se tira o ônibus de um lado, bota para o outro, aumenta lá das brownies, diminui do cordoeiro, tem que saber se existe essa possibilidade, se não tem que ter autorização da câmara do prefeito. se existe no contrato, a gente não sabe, mas nunca foi utilizado, o que a gente sabe, o que a gente faz contrato com a mobilidade urbana, eles dizem que vão tomar providência, nunca tomam providência nenhuma, e a empresa continua fazendo aí o que quer, eu vejo muita gente falar sobre saúde, e quanto isso as concessionárias, massacram o povo, não é só Nova Fal, as outras também, e no silêncio absoluto, o pessoal só esquece desse problema, e a gente está aqui, hoje eu estou aqui defendendo o pessoal do micro-ondes, lá do cordoeiro, estão revoltados, estão fazendo a vacinada para voltar com o horário normal, mas o pessoal só fala de saúde e esquece as questões das concessionárias que prejudicam a população. Cezinha, então por que que esse lance aí de entra na internet para saber o que que a FAO está fazendo, eu acho que a maioria da população não tem internet, às vezes tem celular, mas é para ligar, às vezes tem um zap aí, mas mesmo para entrar em internet, essas coisas, a maioria não tem, cara, e por que que não se utiliza dos canais de televisão da nossa cidade para informar isso, para informar o porquê que está fazendo aquilo, é muito fácil chegar aí para pessoas que vão lá reclamar, mas lá, entra na internet, você vai saber por que nós estamos fazendo isso, isso está errado, devia ter um canal de comunicação mais amplo, mais objetivo com a população. Verdade, nós vamos deixar os microfones do nosso programa abertos aí, para o pessoal da Nova Alfao se quiser se manifestar, se quiser explicar, porque para mim não tem explicação, vamos deixar aberto também para o governo, para os momos, mobilidade urbana, se quiser se manifestar, porque realmente é lamentável, é lamentável você ver as nossas autoridades assistirem passivas à empresa. Aqui nós estamos falando da Nova Alfao, podemos falar da Água de Nova Friburgo, podemos falar da EBMR, estamos falando da Nova Friburgo, eles assistem passivos, a população sendo massacrada e ninguém fala nada. Vamos abrir os arestos, democraticamente, os microfones para a empresa e também para a prefeitura. Se quiserem se manifestar em relação ao que nós estamos falando aqui, vamos deixar a oportunidade para vocês, o nosso telefone é 9854-8369, é só ligar que a gente vai lá e vai dar o direito de resposta. certo? É isso aí, você já colocou já à disposição dele, vamos torcer para que venha dar uma explicação. A gente sabe que os políticos normalmente não vêm, mas quem sabe o diretor lá da FAOL venha e vai falar, vai falar no seu programa, que é um programa muito bem visto na cidade, para se explicar. não é? Beleza, então está aí, gente, o programa em ação A Voz do Povo na TV, falando das dificuldades que a população na nossa cidade está tendo, com essas mudanças, essas alterações de horários, constantemente colocadas aí pela empresa Nova FAOL, sempre prejudicando a população da nossa cidade. Ok? Bem, gente, colocamos a nossa opinião em relação ao que acontece no transporte coletivo em Nova Friburgo. Se o pessoal da Nova FAOL quiser se manifestar em relação ao assunto, é só fazer contato conosco através do telefone 998-548-369 que com certeza iremos lá ouvir a versão da empresa. Vamos para o dia e o intervalo, voltamos já já. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarm tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarm segurança eletrônica. Venha ser um revendedor da ID mais cosméticos. Produtos naturais, cosméticos, kit cabelo e linha erótica. Seja dono do seu próprio negócio com zero de investimento. Isso mesmo, zero de investimento. Venha empreender com a ID mais cosméticos. WhatsApp 99729 3626 Na RB Materiais de Construção Rua Lopes Trovão 11 Atrás da Prefeitura Telefone 2521 1849 O Esporte Clube Filó é um local ideal para o seu lazer em família. Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia e salão de jogos. Temos ainda espaço para churrasco, restaurante, salão para eventos e muito mais. Não perca tempo e adquira já o seu título. Rua Teresópolis 428 Vila Amélia Telefone 2523 0730 Esporte Clube Filó Aqui o seu lazer é garantido. Dando sequência ao programa vamos agora até as casas populares no bairro Olaria. Acompanhe a matéria. Bem meus, continuamos aqui em Olaria. Agora estamos na rua Minas Gerais. As imagens falam mais do que mil palavras. O local completamente largado pelos nossos governantes. Reclamação de buracos nas ruas, falta de iluminação. Ao meu lado estou com a Priscila e o Pedrinho. Priscila, falta aqui e reclamação. É, Cezinha, como você fala, as imagens falam mais do que mil palavras. Você vê que a rua Minas Gerais está cheia de buraco, com a senhora da mercearia ali do seu Zé Newton. Quando chove, está jogando água dentro da mercearia dela por causa dos buracos, falta de manutenção. Essa rua aqui está bem problemática e aqui passa micro-ônibus, carro, você vê que é direto constante o fluxo de carro aqui. e a população tem reclamado muito dessa situação e ninguém vem tomar providência. E quando vem tomar, você viu ali. Vem tomar e larga, faz um pedaço, larga o resto para trás, não conclui. O serviço tem que ser feito. Então, aí fica todo mundo indignado, todo mundo chateado, aborrecido, porque todo mundo paga os seus impostos. E o que eu falo para você, o mínimo que a gente quer é respeito pela gente, pela população, porque você vê ali, olha só, buraco puro, é lixo, é capina, e você tem seu carro, você passa nessa buracada toda e você é prejuízo, porque você acaba quebrando seu carro com isso também, você está entendendo? E aí você vem conversar, você vê a senhora reclamando de a rua está tão tombada que o ônibus estão batendo no poste, você vê que tem a marca dos carros no poste de luz, com risco até do poste cair, e reclamam e ninguém se importa de vir tentar solucionar o problema. Isso que a gente fica mais triste com isso, né? Pedrinho, que tristeza, a gente está andando aqui pelo lari, tivemos semana passada lá do lado do Bela Vista, e hoje estamos andando aqui na Escada Popular, na rua Minas Gerais, e um abandono total, né? Olha, Cezinho, aliás, você já conhece mais ou menos, você já esteve lá na rua São Paulo, no Bela Vista, está andando pela metade, mas geralmente nós temos hoje reclamação de lari a todos, principalmente nós que temos conhecimento, eu, principalmente, já trabalhei na Secretaria de lari, como nós trabalhávamos durante esse governo, há seis meses, eu peguei isso aqui, pior na situação que está, está pior, está ruim, mas está pior. Com seis meses, nós botamos a laria, todo mundo bateu palma, todo mundo aplaudia, onde nós passávamos, dá os parabéns para o nosso serviço, isso, Cezinho, vem de uma administração, é uma boa administração, faz isso, mas o que tem? porque nós tínhamos pessoas que sabíamos administrar, mas tinha uma pessoa lá dentro da Secretaria, que era a Priscila Peter, o governo dela, ela cobrava, ela andava na rua, ela vinha conferir o serviço que nós faríamos, o serviço, é que mesmo, na Minas Gerais, nós estamos aqui, nesse instante, Cezinho, aqui tinha muito, esses serviços aqui, esse de limpeza, capina, isso aqui chegava lá, reclamava, ela vinha verificar na frente, mas cobrava da gente, ó, vai lá e faz o serviço, nós vinha aqui fazer o serviço, mas o que que faz isso? Era uma administração, porque nós temos tudo, nós temos pouco funcionar, mas temos funcionar para fazer isso, sabendo administrar, limpeza, nós temos caminhão, nós temos máquina, nós temos funcionar, nós temos o maquinista, nós temos motorista, o que que falta, Cezinho? Falta administrar, acompanhar o serviço, agora você vê a capina, dá licença, mostra aqui, vamos ali Cezinho, eu vou mostrar para você, isso aqui não existia, isso aqui não existia, Bueiros, está aqui afundando, o pessoal tem reclamação, eu moro aqui, tem reclamação, o pessoal me traz aqui, uma reclamação de buracos aqui, capina, eu moro aqui, eu fico, eu não posso fazer, o governo não dispensou, não quer quem trabalha, quer botar lá pessoas que não sabem administrar, pessoas que não conhecem o laria, certo? Eu vejo falar, Cezinho não tem não, nem vou lá, porque não adianta pedir, que lá tem dois secretários agora, tem um para assinar e outro para mandar, aí eu não sei, certo? Mas como é que é, como é que é isso? Como é que é isso? O secretário atual, que esteve lá há tempos, há dois anos atrás, antes de eu e Priscila entrar lá, ele foi lá para baixo, transferido, certo? aí agora ele tirou a Priscila, que trabalha muito, não quer quem trabalha, né? Tirou a menina de lá para trabalhar, porque você vê o laria hoje, como é que estava, hoje, da situação que está, aí sim, botou esse menino lá, esse menino é de conselheiro, não sei de onde é, eu não conheço, certo? pode fazer um laria, você não conhece o bairro, não sabe administrar, uma, é fraco, né? Aí a gente vai lá, fulano não está, não, mas tem fulano representando ele aqui, falei, olha, mas dois secretários? Quem vai pedir? Ninguém, dois, ninguém acha nada, se o outro anterior, voltou, está lá, não, não sabia fazer, não sabia administrar, nem a iluminação que ele foi, transferido para falar para a base, para cuidar da iluminação, só vê aí, está o gente reclamando, está tudo apagado, hoje está de dia muito bem, mas vem aqui de noite, está tudo escuro, as pessoas reclamam muito, só vê as populações, está uma reclamação de iluminação, você vai ver o lixo que está, vamos andar, vamos andar aí que eu vou te mostrar como está a situação. Quer dizer então que, aqui não é secretaria, subprefeitura, tinha uma subprefeita que trabalhava para caramba, tiraram, agora tem dois que não trabalham, é isso? Entendi bem ou é isso mesmo? Entendeu bem, entendeu bem, isso aí. Um para mandar, outro para assinar. É outro para assinar, é o que o povo diz lá. E todos os dois ganhando? Se ganhando, estão ganhando, assim, eu acho que assim, não ficava, né? Agora administrar, que é bom, a pessoa ganhar, fazer o seu salário, fazer o seu salário, essas coisas, tudo bem, a pessoa tem que entrar na secretaria, pegar um bairro, é modir com secretaria, porque eu ia até dizer que é para uma mini prefeitura, superreitura, até uma vergonha, né? Porque tudo bem, vamos botar com a secretaria, todo mundo conhece uma secretaria. pessoa que entra no serviço público, ele dá para ter o coração, fazer pelo bairro, conhecer o bairro, trabalhar, certo? A pessoa vai lá reclamar, a minha rua está assim, vamos lá verificar, se não vai na hora, no outro dia vem, mas nós tínhamos que ter uma pessoa na frente, que nem a Priscila, ela vem conferir primeiro, mas depois vai chegar aqui, eu quero que você vá lá, me faça, a gente está trabalhando, porque ela está chegando junto, e ela pega na enxada, você diz isso aí. Então, gente, vamos continuar andando, se não falar tudo aqui, vamos continuar andando aqui pelas casas populares, aqui de Jacenses, e vamos mostrar a situação aqui, de Olario, infelizmente, é a hora que o subprefeito, aliás, algum deles, a segunda informação aqui do Pedrinho, são dois, quisessem manifestar, o nosso telefone é o 99548369, a gente vai ter o maior prazer de ir até aí na subprefeitura, andar com vocês, até porque as imagens, elas falam mais do que mil palavras, a gente está mostrando as imagens, então, é contra fatos, não tem argumento, não é verdade? Então, está aí, vamos continuar circulando aqui por Olario. Bem, amigos, atendendo aí o pedido dos moradores das casas populares, aqui da rua Santa Catarina, o programa em ação, a Voz do Programa TV, está visitando a localidade, a denúncia que nós recebemos era falta de capina, entouros nas ruas, lâmpadas queimadas e viemos aqui para conferir e a primeira imagem, a primeira impressão que nós tivemos aqui foi o pior possível. Para onde você anda, são entulhos, são buracos, são matos, lâmpadas queimadas segundo os moradores. Priscila, aqui, sei lá, a região aqui abandona o total por parte do governo municipal. É, Cézinha, infelizmente, com o que eu falo com você, eu fico muito triste com essa situação, porque a gente não merece isso. Você vê, você vai andando por aqui pela Rascada Popular, você vai ver o estado que está isso aqui. Eu passei de carro outro dia aqui e me deu uma tristeza danada, porque eu falo até com meus filhos, assim, gente, eu procurava manter isso tão limpinho, tão organizado, eu sei das dificuldades que a gente, que passava, mas é que eu falo com você, você tem que fazer o máximo com o mínimo que você tem e com o mínimo que eu tinha lá, eu fazia, conseguia realizar, por que agora não? Você está entendendo? Então fica essa pergunta, por que agora ele consegue fazer o mínimo, o básico, pelo menos, para dar mais dignidade à gente, população e a gente. Agora, Priscila, a gente recebeu uma informação do Pedrinho que agora são dois subprefeitos. E aí tem uns dois que não resolveu nada? É, porque o antigo secretário, e quando eu assumi, ele saiu, foi para a iluminação, não sei, segundo a informação que as pessoas falam, que até os próprios funcionários já falam, que agora ele está na secretaria junto com o atual. E acaba, quer dizer, se tem dois subprefeitos, complicada, a gente está nessa situação que a gente está vivendo aí. Então, tipo assim, tem mais gente para mandar do que a gente para trabalhar, vai saber, né, umas coisas que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mais uma coisa. Olha só, coisa ridícula, olha só. Calma, que vem um carro aqui, chega para cá, por favor. eu vou até chegar ali, eu vou até chegar ali para vocês verem como que é a situação. É triste você, você, olha só, gente, olha só. Isso aqui pode até tombar um carro, salva o melhor de hora, olha só. Eu desci aqui, uns três ou quatro palmos. Isso aqui é uma obra, quem costuma fazer essas coisas mal feitas aqui é a água do nosso burro, mas aqui parece que foi a prefeitura, né? Cezinho, isso aqui tem mais ou menos dois meses. Isso aqui, tem dois meses que eles vieram isso aqui, o pessoal gelaria, certo? Vem com a caminhonete aqui, o buraco era bem mais fundo do que isso, está assim, mais ou menos. Porque se eles fizeram, você pode ver que essa aqui tem uma areia aqui, essa areia em vez de se fazer aqui, que aqui tem uma manilha que quebrou, botaram um pó de pedra aqui, vieram que botaram o pó de pedra para acertar, acertou, acertou o buraco, mas a manilha está aqui quebrada, não mexeram, agora a chuva veio, tirou o pó de pedra, o buraco afundou novamente. Isso é serviço. Por que não trocou a manilha, não fazia um serviço direito para evitar que aconteça novamente, né? Mas foi isso, foi isso, Cezinho. Bom, então nós estamos aqui na rua Santa Catarina, em frente ao número 3, a informação que a gente recebe aqui é que o pessoal da prefeitura veio aqui, ao invés de trocar a manilha, não sei se seria responsabilidade da prefeitura ou da água no Afriburgo, simplesmente jogou pó de pedra e aquilo aí que aconteceu. Hoje a manilha continua quebrada, está afundando de novo, quer dizer, dinheiro público jogado na lata do lixo. Lamentável, por exemplo, quando você trabalhava aqui na prefeitura, tinha quantos funcionários? 45 que a gente tinha. Hoje tem quanto? 45, a mesma coisa. E como é que as ruas estavam sempre limpinhas e agora estão tudo largadas? A falta de vontade de trabalhar? Cezinha, é que eu falo com você, eu não dá para entender. É o que eu te falo, eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão de que, desde o momento que você assume um cargo, você assume um cargo que você tem aquela responsabilidade, você tem que pegar e correr atrás, trabalhar, que eu falei assim, nem que fosse sábado, domingo, mas você pegar e realizar, a população não tem culpa disso. Agora a gente... Só um minutinho só, só chamando a atenção, nós estamos aqui em frente à rua Santa Catarina número 7, 8. Aqui vai afundar também. Aqui já está afundando, está afundando. Rapidamente, isso vai se tornar aqui mais uma cratera. Mas vamos lá, Priscila, continua falando aí. Então, a gente não dá para entender, você está entendendo? Mas é que eu falo assim, cada um tem uma maneira de trabalhar, minha maneira de trabalhar é diferente, porque eu sempre estava acompanhando os rapazes, a gente sempre estava junto, eu tinha as pessoas que me ajudavam, que também tinham amor ao bairro, que não são moradores do bairro, que gostavam do que fazia, e a nossa satisfação era estar atendendo todo mundo, você está entendendo? Então, tipo assim, eu acho que eu falto um pouco de amor, de querer realizar, de querer fazer, você está entendendo? Esse negócio de desculpa, que eu falo assim, ah, não tem gente, ter não tem, mas tem que se virar porque você tem, porque a população tem culpa disso, entendeu? E aí, é isso que eu falo, mais buraco, é capina, é lixo, a casa da população sempre tem uma mantida limpinha, organizada, direitinha, na minha gestão, ou a gente passa por aqui e vê essa situação que a gente está vendo aí, entendeu? E a população, todo mundo parando, reclamando, indignada, chateada, e com razão, porque eles estão dando a razão deles de estar chateados com isso, porque é um abandono e um descaso com a gente, população. aqui, olha só, mais entulho, chato isso. Zezinho, vamos andar que você vai ver muito mais coisa ainda, meu amor, isso aqui está, coitado, o pessoal daqui está sofrendo muito, isso aqui está, largaram, esqueceram que, acho que estão esqueceram que o lari existe, né? Deixa eu pedir aqui o nosso Patrick, ali, olha só, isso aqui tem muito tempo que não, se bem que está chovendo bastante, mas, quem não vê uma limpeza, uma capina, lá em cima, Patrick, não sei se dá para ver, agora parou um carro ali, a gente percebe também que tem lá uma quantidade enorme de entulhos, mas vamos continuar caminhando. mais vamos lá, estamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não sei se dá para ver, Mas ao meu lado é uma moradora que nos viu aqui e fez questão de vir aqui para dar o seu depoimento. Qual o nome da senhora? Maria. A senhora mora aqui nas casas populares há quanto tempo? Olha, quando meu pai comprou essa casa eu tinha 3 anos. Eu moro aqui há 68 anos. E essa vergonha nunca teve aqui. Agora está um descaso danado, a rua está abandonada, o bairro está abandonado, não tem ninguém. Nós não temos prefeito, não temos secretário. Botaram Priscila trabalhar aqui. Estava tudo muito bom, tudo limpinho, as ruas estavam tudo limpas. Depois que ela saiu não apareceu mais um caminhão da prefeitura aqui para fazer nada, nem para recolher os lixos largados na rua. A rua está abandonada, nós não temos ninguém, nós estamos entregues às baratas. Agora há quanto tempo que a senhora não vê nenhuma pessoa da prefeitura trabalhando aqui nas casas populares? Pelo que eu estou percebendo aqui, parece que desde que a Priscila saiu eu nunca mais vi ninguém aqui, é isso? Não teve mais ninguém aqui, só pode ver desde novembro. O que capina aqui é os moradores para poder entrar dentro de casa. Porque os lixos estão ali. Na minha sala não pode abrir a janela quando tem sol, porque isso aqui tem um rato foda aqui, mas está uma catinga horrível. Ninguém aguenta, está demais o abandono aqui nas casas populares. Luz, esse lixo aí é o pessoal que está botando, porque está largado, aí um vem e joga, outro vem e joga e vai aumentando, né? Está há quatro meses também esse lixo? Desde que Priscila saiu daqui, foram botando lixo aqui, só botando. Agora alguém já foi lá na sua prefeitura pedir para que eles viessem fazer recolher? Que vinham trazer o caminhão para pegar e até hoje não apareceu ninguém para pegar nada. E a menina falou, eu não vou mais lá não, estou cansada de ir lá e eles falam que... Agora estão falando que não tem funcionário, não tem funcionário. Como que quando Priscila trabalhava tinha? Eles davam o jeito deles e agora não tem quem dê. Bom, quer dizer, então que no período que a Priscila ficou afim da prefeitura, isso aqui estava um brinco, é isso? Tudo limpinho, tudo limpinho, não estava aquelas buraqueiras que estão ali embaixo, não estava assim não. Agora está isso aí, está esse descaso aí. Aí o pessoal aqui está falando, quem trabalha eles tiram, agora quem não trabalha está lá dentro. Porque ela veio para trabalhar, ela não veio para brincar. E cadê ela? Onde botaram ela? Jogaram fora, botaram no lixo também junto com o lixo? Só pode, né? Porque é uma pessoa que quer trabalhar e eles não querem dentro da prefeitura. Agora, a senhora, como todos aqui na Casa Popular, deve ter recebido já o seu carneiro de PTU. Você percebeu o aumento que teve na taxa do lixo? Percebi, teve aumento na taxa do lixo. Claro que tem. Aumento eles põem, né? Agora eles não pensam na gente, eles querem saber do bolso deles. Agora, como é que a senhora se sente vendo o seu IPTU aumentar? Lógico, isso aqui não é competência da EBMA limpar, a EBMA recolhe o lixo. Mas como a senhora vê, aumenta o imposto e não existe contrapartida, o bairro é largado, abandonado? Aquele poste ali está no escuro, uma escuridão danada na rua, os moradores têm que deixar a luz da casa acesa para o pessoal andar na rua, porque está uma escuridão feia, se não alguém cai dentro do buraco ou carro. E eles não estão nem aí, eu me sinto lesada, sabe? Vergonhada. Eu tenho vergonha, sinceramente, tem dia que dá vergonha de morar aqui. Porque a gente não tem prefeito, a gente não tem ninguém, nós estamos entregues a quem? A Deus só, só por Deus que a gente está vivendo. Porque daqui a pouco os lixos estão tentando se a gente bobear, entram dentro da casa da gente. Porque as pessoas já não colaboram, os moradores vão e jogam. Já não colaboram com a sujeira que a prefeitura está deixando. Ainda fica aumentando e eles não vêm limpar? É assim em todos os bairros, né? A pessoa começa, coloca um pouquinho, aí vem mais um pouquinho, aí vai, daí a pouco está um enorme. Isso é uma vergonha, sabe? É uma vergonha para o povo friburguense. Para o povo friburguense, porque é Friburgo em geral. Está Friburgo todo assim, não é só nossa rua, nosso bairro, não. Está todo lugar largado. Largado é buracado, é sujeira. Todo lugar que o senhor passa tem sujeira. Está uma vergonha. O senhor vai andar aqui para cima, o senhor vai ver. Isso aqui ainda não é nada. Ali em cima está feio, na rua 15 de novembro. Lá para frente, o senhor vai ver muita sujeira. O senhor vai ficar apavorado de ver como que está a popular. Como cidadã que paga seus impostos em dia, como que a senhora se sente? Ah, eu me sinto envergonhada. Muito triste, muito triste mesmo. Porque eu não esperava que Friburgo e o bairro de Olari ia ficar no estado que está. Eu me sinto envergonhada, lesada, lesada. Porque tira da gente, mas não colabora com o povo. Eles só tiram, mas não colabora com o povo. A senhora gostaria de pedir, então, através da tela do programa, para que eles viessem fazer a limpeza aqui nas Casas Populares? Pois não, pode fazer. Eu peço ao secretário de Olaria que ele tenha um pouquinho de compaixão com o povo aqui das Casas Populares. E vem, dá uma olhadinha, passa aqui de carro, não para com o seu caminhão para tirar o lixo, não. Só passa, faz uma visita na rua. Depois o senhor vê o que o senhor vai fazer. Mas dá uma passadinha aqui, dá uma olhada aqui para ver a situação que está. Uma podridão que ninguém aguenta. Quando o sol esquenta, ninguém aguenta chegar nem na janela. Que está fedendo mesmo, tem rato podre aí no meio desses lixos. Está horrível. Agora está calmo porque choveu, acho que pagou um pouco a caatinga. Mas está demais. Eu gostaria muito que ele pudesse passar aqui. Dá uma passadinha aqui de carro, vem dar uma voltinha aqui e dá uma olhada para ver o estado que está no nosso bairro. Beleza, sempre lembrando que a gente sempre coloca os microfones à disposição das pessoas que são citadas aqui. Nosso telefone é 998-548-369. E também, se o subprefeito aqui de Olaria vier e fizer a limpeza, com certeza o programa vai voltar aqui e vamos agradecer também, né? Se fizer a limpeza, né? Se eles vierem limpar, a gente vai agradecer, né? Se eles vierem limpar, mas limpar e de vez em quando passar para ver se tem mais lixo, né? Porque o pessoal põe. Mas aí eles têm que vir de vez em quando olhar e fazer capina na rua, que as calçadas estão todas cheias de mato. Verdade, gente. Está aí o primeiro depoimento da Ana Maria, indignada com a falta de competência, falta, sei lá, falta de tudo em relação ao seu bairro. A casa popular está completamente abandonada pelo poder público. Isso é lamentável, mas as imagens falam mais do que mil palavras. Bem, gente, continuamos aqui na rua Santa Catarina. Olha só, Priscila. Quanto tempo dá pra ter isso? Isso aqui vai ficar, o pessoal vai vir colocando mais, né? Infelizmente. E está aí. Falta de capina, lixo, buraco nas ruas. Quer dizer, é mais do mesmo, né? A gente vai andar essa rua toda. Em toda a extensão dela, vamos encontrar isso. Olaria está toda assim, né, Cezinha? Aqui é a casa popular, mas eu sempre falo. Você pode... Aqui. Olha só. A gente vai andar e você vai ver que capina, é lixo na rua, é buraco. E aqui na casa popular, o que está acontecendo? Aqui tem vários pontos de buraco. E aqui passa ônibus, o pessoal vai acabar ficando sem ônibus. Entendeu? Aqui, vou te mostrar outro buraco, ó. Entendeu? Mas é por quê? Você viu lá na frente? Em vez de tirar e endireitar a manilha, jogaram terra em cima da manilha, no consertório da manilha. Então, você vai criando o quê? Vai entupindo tudo pra cima, vai estourando de fora a fora, você está entendendo? Quer dizer, então, você tem que acompanhar o serviço, tem que ver o que a pessoa está fazendo. Para fazer um serviço direito, para não acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo com o pessoal aqui. Deixa eu ver, eu fiz lá em cima, vou fazer, Patrick, vem cá. Deixa eu te pedir aqui, olha só. Olha só, gente, aqui, a gente também abre um parênteses aqui, porque também nem tudo é culpa da prefeitura, olha só. Proibido jogar lixo em tudo, olha só. Parece que a placa ali é assim, por favor, coloque em tudo aqui. Aí também é preciso que a população também tenha consciência que na hora que a prefeitura vier aqui limpar, procurar manter. Para você passar para cá, procurar manter, né, Priscila, o local limpo, né? Porque não adianta também a prefeitura vir limpar num dia e o pessoal encher de em tudo no outro, né? É, Cezinha, o que acontece? Quando eu estava lá, o que eu procurava fazer? As pessoas procuravam a gente ir lá, a gente agendava e vinha tirando, se pretende, para não acontecer esse tipo de coisa. Por quê? Eu já estou na prefeitura há mais de 20 anos, então há mais de 20 anos que a prefeitura faz esse trabalho social, de estar tirando em tudo de algumas pessoas, para poder estar ajudando, como eu falei, tem gente que tem dinheiro para pagar um pedreiro ou para comprar o piso, mas não tem dinheiro para ficar tirando lixo. Então a prefeitura tem feito esse recolhimento. Eu não sei porque agora eles não têm realizado isso, feito esse agendamento e ajudado. Porque a gente fazia, você está entendendo? Cansamos de fazer isso e agora não fazem por quê? Porque não querem, porque, sei lá, você está entendendo? Não querem ajudar a população e ajudar a gente que mais precisa, as pessoas que trabalham com dificuldade, que lutam sobre o dia disso, sabem muito bem disso, que são tão difíceis para todo mundo. Quer dizer, então acho tipo uma covardia. A população é errada em certos aspectos? Não tem colar filhos na rua? Não tem. Mas comigo que a gente fazia, lá agendava, a gente vinha, marcava e vinha tirar para estar atendendo a população, você está entendendo? E hoje eles não fazem isso. Ah, não tem caminhão? Tem caminhão. Tem porque tinha comigo, a gente fazia, dava o nosso jeito, trabalhava sata, trabalhava domingo, a gente sempre deu o nosso jeito. Então eles têm que dar o jeito deles também, você está entendendo? Porque a população não tem que pagar o preço de você passar na sua rua. Olha só que tristeza aqui, ó. Entra na sua casa e mata o curo. Na sua rua cheia de lixo, você sabe que isso aí é rato, é barata, é da cobra, dependendo do local, você está entendendo? Quer dizer, então é falta de respeito e descaso com a gente, a população. Priscila, eu vou falar uma coisa para você, eu lembro, eu lembro assim, logo no início do governo, nós tivemos ali naquele condomínio que tem, no início de Olaria, onde tem a opção de lojas, Roseral, isso. Tivemos lá e tinha uma quantidade pequena de lixo, mas era uma obra que estava sendo feita. E o pedreiro, talvez inadvertidamente, pegou e colocou. Aí, o secretário da época falou que não iria tirar, por isso não era dele. E então a gente fez a matéria, o pessoal revoltado, indignado, depois alguém foi lá e tirou. Aí eu estou vendo acontecer essas coisas aqui, será que é mais do mesmo? Será que a gente está sabendo aí que essa pessoa voltou para lá, será que é por isso que ele acha que tem entulho? E que entulho a prefeitura não tem que tirar? Cezinha, pode ser, né? Pode ser sim, que ele... Porque a quantidade é muito grande, é muita coisa. Não, Cari, não é só aqui, Cezinha. Você rodou a Rua São Paulo, a Rua São Paulo tem. Se eu te levar na aula de Olaria, tem. Se eu te levar no nosso sonho, tem. Qualquer lugar que a gente te levar vai ter lixo, negócio de obra, guarda-roupa, tem todo... Tipo assim, a Olaria toda está nesse sentido, a Olaria toda está cheia de lixo. Você está entendendo? Quer dizer, a população não tem que colocar. Beleza, não tem. Só que é um serviço social, que a prefeitura já faz isso, desde que eu me entendo por gente. Que eles vêm tirando, que eles vêm... É só ir lá agendar, a gente vai ajudar a população, você está entendendo? Porque a gente paga imposto caro, todo mundo paga, você está entendendo? Todo mundo colabora. E, pelo menos, o mínimo que eles podem fazer pela população é isso. Pegar, vir tirar, ajudar, você está entendendo? Manter as coisas organizadas. E eles não conseguem fazer isso. Mas é que eu falo com você. Cada um tem uma maneira de trabalhar. A minha maneira de trabalhar, eu trabalho muito com o coração. Porque eu não quero que as pessoas... Eu não quero passar, eu não quero que as pessoas passem também. Então, o meu diferencial é isso. E vontade de realizar, de querer, de ver a pessoa feliz, a pessoa te olhar, te agradecer, pô, obrigada, você está entendendo? Às vezes a gente faz umas coisinhas bobas, porque eu falo assim, gente, eu costumava minha cabeça, eu sempre falava com o Pedro e o pessoal falava assim, gente, nós não fizemos quase nada e a pessoa está grata, igual que a gente tivesse feito um monte de coisa, mas sabe por causa de quê? Porque ninguém que faz faz nada. Aí, quando você faz o mínimo do mínimo, a pessoa acha que você fez o máximo, você está entendendo? Então, essas coisas têm que parar, gente. Porque eu falo assim, a gente não pede muito, a gente pede o básico. Olha só, você passa e fica vendo sua rua toda bagunçada, toda desorganizada? É triste, né? A gente fica triste com isso. Até porque, ô Priscila, aqui apesar de ser um local de pessoas simples, mas aqui todo mundo paga, só IPTU. Eu acho que uma forma da prefeitura estar devolvendo em serviços o imposto que está recebendo, seria, no mínimo, providenciar essa limpeza e também providenciar uma campanha educativa para evitar, porque realmente a prefeitura não tem outras coisas a fazer e não pode ficar vindo toda hora retirar o entulho, né? Para você deixar, acumular, deixar sem limpar. Olha só onde nós estamos, olha só. Olha só, gente, olha só. Olha como é que está isso aqui. Isso aqui tem muito tempo que ninguém vem aqui e dá uma olhada. É lamentável, né? Ah, e aquela questão também, você vê que são troços que não é de... São de três meses. Se eu vou ver, tem troços que é da época do Natal, aí, de dezembro, você está entendendo? Nós já estamos em março, quer dizer... Então, em dois meses, três meses, não vieram tirar por causa de quê? Não vieram o tempo, não tinha caminhão? É impossível, é admissível acontecer uma situação dessa. Porque você tem que dar seu jeito, você tem que procurar, porque a população não tem culpa e não tem que pagar o preço por falta de má gestão de pessoas que não têm o mesmo interesse de querer realizar pelo bar, realizar pelo povo de Friburgo. Porque a gente não tem que estar sofrendo com isso, né? Você descasa, isso é só falta de respeito com a gente. Isso também depende muito das escolhas, né? E se você faz uma boa escolha, você tem um bom produto, você tem um retorno agradável. Se você faz uma má escolha, você vai colher isso aqui, ó. Não é, Pedrinho? Lamentável, eu fico envergonhado, sinceramente. Eu achava que lá na minha rua era muito feio, que era muito ruim, mas andando aqui para o Alarito, eu posto lá, está um brinco, porque, nossa senhora, aqui está uma coisa horrorosa, né, Pedrinho? Sezinho, eu tenho aqui, você mostrando o entulho, eu tenho aqui, as pessoas reclamam-se. Sim, eu falo, mas, pô, se vão ajudar, vão colaborar, não botam o entulho na rua, se faz de mal, vou deixar dentro da minha casa. Aí eu falo, mas, quando eu trabalhar, eu falo, mas é que a Prefeitura não tem aonde nós colocar o entulho, não dá o espaço para colocar o entulho. Se eu for lá no ponto de táxi, no de ônibus ali, eu conversei com o rapaz, tira o entulho para mim lá, e falo, mas onde eu vou colocar? Nem pagando, pagando, eu não tenho onde colocar. Não tenho poder de casa, eu vou ficar, tenho que botar na calçada, tenho que botar na rua. A Prefeitura tem que fazer a parte dela, para a gente poder cobrar. Se eu venho aqui, tiro esse entulho, eu tenho como cobrar a pessoa. Limpei, agora não coloca mais, vai dar agenda com a gente, faz o que... Mas fazemos esse trabalho, um trabalho legal, um trabalho que, né, dá para a pessoa entender, a pessoa compreende, ajuda, a pessoa vai lá, agenda com a gente. Quando era por causa da piscina, nós estávamos lá, ah, quero falar com a piscina, não, a piscina não está, pode falar com a... Ah, eu queria o entulho lá, queria o entulho lá, eu queria agendar, aonde é, dava o endereço direitinho, antes de eles botarem na rua. Então ficava tudo limpinho, tudo certinho, a gente não cobrava quando estava na rua, assim, certo? Tem mais, aí você vê, não só a entulho, é a capina. Aí tem moradores aqui, tá capina, ele fala assim, eu vou botar a capina dentro da minha rua, dentro da minha casa? Não, ele, capina, botar na calçada, aí vai juntando, vai juntando, vai juntando. E sabe como é que se cresce, cresce da noite para o dia, né? É verdade, e... Lamentável, viu, como falei, eu achava que lá onde eu moro era muito ruim. Mas olha, aqui nas casas populares está bem pior do que lá no Cordeiro, né? Isso é verdade. Lamentável, né? Você pode andar para a olaria mais, gente, em vários lugares dá para te levar. E, tipo assim, você sabe muito bem disso, que as pessoas estão te ligando, estão reclamando, imagina a mim, como é que as pessoas me param e reclamam. Tem vários outros lugares de olaria também que estão em estado de abandono. Cônigo, Cascatinha, está todo mundo sofrendo com descaso, com falta de respeito, com essa falta de organização, não sei se é competência, não sei se é amor de querer realizar. E a gente fica nessa situação assim, então isso me entristece muito, eu fico muito triste quando eu passo, eu vejo a situação dessa maneira, a gente está sofrendo com isso, porque as pessoas vêm te pedir, você fica impotente, você querer realizar e você não conseguir, porque você, nem se eu pedir, vão querer me atender, entendeu? Então isso deixa a gente muito frustrado, eu fico muito frustrada com isso, me dá uma tristeza muito grande. Beleza, gente, nós vamos continuar circulando por bolaria, você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, nos grupos de zap, também para o nosso telefone, que é 998-548-369. Nós vamos mostrar os problemas aqui de olaria, como mostramos na cidade toda, e vamos cobrar dos governantes que eles façam a sua parte. Mas também não posso deixar de estar chamando a atenção da população para que evitem de colocar, porque isso não vai adiantar nada. Se a prefeitura vir limpar hoje e o pessoal colocar o entulho amanhã, aí vai virar novamente uma bola de neve, então nós temos que fazer a campanha para a prefeitura fazer a limpeza e uma outra campanha paralela para que as pessoas não coloquem, ou pelo menos vá até a sua prefeitura, sei lá, e avisa, olha, eu preciso fazer uma obra, não tenho dinheiro para comprar a caçamba, vou botar o entulho lá para ver se o pessoal se liga e passa a fazer um trabalho tipo assim, a Priscila fazia, né? Um trabalho social, ok, gente? Esse é o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, visitando, mais uma vez, o Bairro de Olaria. Bem, gente, sempre falamos que as imagens falam mais do que mil palavras, e realmente as imagens mostradas através do nosso programa são imagens tristes, né? Imagens que nos deixam envergonhados. E aguardamos que a subprefeitura, o governo municipal, se manifeste, ou melhor, acerte todos os problemas apontados através do nosso programa, porque iremos lá mostrar a solução dos mesmos. Mais uma vez, vamos chegando ao final do nosso programa, sempre agradecendo a você do outro lado da tela, que permite que sejamos líderes de audiência em Nova Friburgo e região. E também sempre lembrando de agradecer aos nossos patrocinadores, que, por seu apoio de vocês, nosso programa não existiria. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se! Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica Venha ser um revendedor da ID Mais Cosméticos. Produtos naturais, cosméticos, kit cabelo e linha erótica. Seja dono do seu próprio negócio, com zero de investimento. Isso mesmo, zero de investimento. Venha empreender com a ID Mais Cosméticos. WhatsApp 99729-3626 Na RB Materiais de Construção, Mega Explosão. Ofertas para pagamento à vista. Gabinete com espelheiro para banheiro, 139,90. Pasculante de alumínio vidro canelado, 59,90. Ducha Lorenzetti, só 38,90. Textura Rio Designer ou Grafiato, 28 quilos, 59,90. Pelha Colonial, 67,40. Tranque de louça, 22 litros, com coluna, 279 reais. RB Materiais de Construção, Rua Lopes Trovão, 11. Atrás da Prefeitura, telefone 2521-1849. O Esporte Clube Filó é um local ideal para o seu lazer em família. Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia e salão de jogos. Temos ainda espaço para churrasco, restaurante, salão para eventos e muito mais. Não perca tempo e adquira já o seu título. Rua Teresópolis, 428, Vila Amélia. Telefone 2523-0730. Esporte Clube Filó. Aqui o seu lazer é garantido.